Oi, galera do YouTube! Eu sou a Nicole e bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui para um vídeo que eu vou mostrar presentes que eu ganhei do Japão da minha prima, Fer. Muito obrigada, um beijo para vocês, gostei muito e eu tenho várias coisas para mostrar para vocês. Então, vamos ao primeiro. Ela me deu essa bolsinha, muito bonitinha. Ela me deu duas, essa é a minha e essa é a do meu primo. Olha aqui. E dentro dessa bolsinha aqui, ela me deu várias comidas, eu acho, né? Eu acho que isso aqui é bala e chiclete. Também ganhei biscoitinho do Mário. Também ganhei um biscoitinho de dinossauro. E um kitkat. Então, aqui temos uma bala doce de morango e uma bala doce de uva maçã verde. E também eu ganhei... É um treco que você faz assim e acerta, mas eu não consigo. E essa aqui ela deu para o meu primo, eu acho. Também ganhei... Eita! Bolsinhas. Uma bolsinha da princesa, né? Tem essa, que é assim, aqui. E dentro é tipo uma bolsinha normal. Também ganhei outra bolsinha da Mesmas Princesas, que dentro é uma bolsinha normal, só que tem tipo um lugarzinho assim. Aqui é a bolsinha, daí tem um lugarzinho assim para guardar algumas coisas. Também eu ganhei esse... Como chama? Slime. Slime, assim, entre aspas. Que brilha no escuro. E é assim, ó. É uma lâmpada que você abre aqui. Como ela deu dois, um para mim e um para o meu primo. Então, eu vou deixar o dele aqui intacto e o meu aqui. Eu vou abrir. Então, gente, eu consegui abrir aqui. E, assim, o mais legal é porque não tem aqui no Brasil. Só tem lá no Japão, né? Eu acho. Ó. É tipo um... E já vem pronta. É tipo uma... Tipo a mueba, ó. Tá? E o legal é que ela não tem aqui, ó. Acho que no Brasil. Acho que só tem lá no Japão. Eu acho muito legal isso. Então, vamos para o próximo. Então, galerinha. Essa aqui é uma borracha das comidas típicas de lá, né? Temos essa. Eu achei muito legal. Porque é tipo em forma das comidas. E acho que aqui não tem. Nunca vi, pelo menos. Aqui. E esse aqui. Eu acho que eu vou abrir. Vou mostrar melhor. Isso aqui é muita novidade no canal Vídeos da Niki, certo? Isso aqui também dá para brincar de casinha, de roxonete. Porque é comidinhas, né? É bonitinho. Ó. E agora vamos para o outro. Então, Fernanda. Eu amei essa camiseta. Eu acho que vai servir muito em mim. Gostei dessa camiseta Smart. Adorei. Obrigada. Também ganhei outra camiseta. Que é da Mulher Maravilha. Ó. Eu acho que vai servir em mim também. Então, obrigada também de novo, Fernanda. Então, galerinha. Olha o tanto de cores que eu ganhei aqui. E tudo isso é graças à minha prima. Muito obrigada de novo. Olha o tanto. O tanto. E ainda ela deu esse para o meu primo. E são 50 cores. Não são 12, 24, 8. Não sei nem se existe. É muita cor. Adorei. Eu vou abrir esse aqui para vocês. Então, galerinha. Acabei de abrir esse estojo aqui de 50 lápis do meu primo. Olha o tanto. E a cor que eu mais gosto é o roxo marshmallow. Então, vamos testar. Escrever o meu nome. Então, galerinha. Olha aqui. Escrevi meu nome aqui. Nicole. Então, Fernanda. Um beijo de novo. Muito obrigada por essas coisas que você me deu. Adorei. Ainda mais coisas do Japão. Não é nem do Brasil. Adorei. Então, galerinha. Olha aqui, galera. O tanto de cor que tem aqui. Tem rosa, roxo, amarelo, verde, vermelho. Tudo as cores. Então, galera. Eu deixei. Eu esqueci dessas canetas em gel de glitter. Adorei também. Muito obrigada. Por tudo que você deu. Então, galerinha. Termina o vídeo desse jeito assim. Se vocês gostaram, já deixe seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações clicando no sininho. Compartilhe com seus amigos, com a sua família. Que é pra quem vocês quiserem. E eu termino esse vídeo por aqui. Comendo o óleo um doce. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.